Olá, segunda-feira, último dia do mês de setembro, a Estação Cultura está entrando no ar. Hoje nós vamos conversar com o diretor artístico e regente da OSPA, o Evandro Maté, sobre as atividades que a orquestra vem realizando neste segundo semestre. Também vamos falar do espetáculo A Fome, produzido pela companhia Espaço em Branco, que está completando 20 anos de trajetória. E a música aqui no estúdio fica por conta da Cris Amoretti. E começamos o Estação de hoje falando sobre as atividades da OSPA no segundo semestre. Neste último final de semana, a orquestra se apresentou junto com o Grupo Corpo, uma das principais companhias de dança contemporânea do país. E vai ter ainda muita música durante esta semana para diferentes públicos. Quem está aqui para nos dar detalhes dessa programação é o diretor artístico da instituição, o Evandro Maté. Olá, maestro. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado, obrigado pelo convite. Bom, nesse final de semana, então, aconteceu esse espetáculo inédito com o Grupo Corpo. Conta pra gente como foi. Foi incrível. O Grupo Corpo, com certeza, está entre os grandes nomes da história da dança no Brasil. É um grupo que tem carreira internacional, grandes festivais do mundo, né? E ano que vem completa 50 anos de história. E nós descobrimos esse espetáculo deles, que eles tinham feito ano passado com a Filarmônica de Los Angeles. E eu vi na internet esse projeto, procurei eles, eles se dispuseram a vir para cá. E foi maravilhoso, porque é uma obra composta, uma das obras era composta especificamente para o próprio grupo, né? A orquestra acompanhando no palco. E depois nós fizemos também Ginasteira, que é outro compositor argentino maravilhoso. Todo o espetáculo foi apresentado com obras de danças, né? E a orquestra junto com o Grupo Corpo. E como foi a reação para os músicos, né? Porque foi uma primeira experiência. Isso pode voltar a acontecer com o Corpo de Dança daqui, do Estado? Nós já fizemos, né? Nós já fizemos Cármina Burana com o pessoal daqui. Nas óperas, o balé também sempre participam conosco aqui. Mas que são apresentações mais clássicas, né? São montagens que a gente conhece mais desse ambiente clássico. Com certeza. E o corpo traz uma contemporaneidade também, né? É, porque a diferença é que eles têm um repertório que foi criado para eles, né? Isso é muito interessante. Eles são tecnicamente maravilhosos. A repercussão foi enorme. Nós tivemos a casa, os ingressos esgotaram no início da semana. E nós abrimos uma sessão para companhias de dança e para projetos sociais. Na sexta-feira à noite, o ensaio geral, com a casa completamente lotada também. Olha só que bacana. Quarta e quinta tem concertos didáticos e é específico para o público infantil. Como funcionam esses concertos? Nós realizamos todos os anos isso. É a Ospa Jovem, que nós temos uma escola de música, né? Com 300 alunos. E lá dentro nós temos uma estrutura que é a Ospa Jovem. Uma orquestra em torno de 50, 55 músicos, alunos da escola. Que realizam, junto com o Moessa Arthur Barbosa, esses concertos didáticos. E alguns convidados, alguns solistas, nós temos, às vezes, participação de atores, bailarinos. Para mostrar para as crianças o funcionamento de uma orquestra, as famílias, o que é uma orquestra. Nós trabalhamos, normalmente, com a rede pública de ensino, né? E atendemos em torno de 4 mil crianças por ano. E o projeto já está completamente restituído após o período das enchentes, que também foi um momento de exceção, assim, que acabou prejudicando ali. É, a gente conseguiu readequar algumas coisas, outras tivemos que jogar para 2025, né? Perdemos todos os nossos equipamentos de ar-condicionado, todas as máquinas. Mas, felizmente, o Banrisul está patrocinando, a gente já está comprando todo o equipamento. Então, até que saímos, comparado com toda a situação que as pessoas viveram, até a gente saiu de uma forma mais tranquila desse problema. Então, está tudo equacionado. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o final de semana, para o pessoal que está assistindo aí, que quiser conferir. Então, no sábado, tem concerto com solo de violino. Isso. Nós temos a violinista gaúcha, a Brigitta, que vai ser solista no sábado, com um maestro europeu, que é o Pavel. É um repertório lindíssimo. E depois, no domingo, isso é sábado às 17 horas, né? E depois, no domingo, às 18 horas, nós temos a nossa sequência do projeto de música de câmara, que é um concerto por mês, que acontece na sala de recitais, com um grupo de trombones. Para as pessoas que queiram, né, ingressar nesse projeto, né, que contempla, basicamente, a rede de ensino, né? Sim. Essa é uma questão obrigatória, tá? Matriculada na rede de ensino. Como é que as pessoas podem aceder, e quais são os períodos, né, em que isso é oportunizado a cada início de ano letivo, como funciona? É sempre, no início de março, nós abrimos no site a inscrição para as escolas. Então, é a organização... A direção escolar é sempre através das escolas, é. Que faz essa inscrição e daí preenchem a grade toda a nossa dos concertos. E, maestro, muito provavelmente, né, a gente sabe da importância desse tipo de trabalho, né, para a formação de plateia mesmo, para que as crianças tenham contato com a música, com essa expressão, né? Mas também alguns, provavelmente, seguiram carreira. O senhor tem memória, assim, de situações em que a música acabou virando também o objeto profissional dessas crianças? Porque quando nós apresentamos esses didáticos, a gente também apresenta todo o projeto da escola. E é sintomático. Depois dos concertos, muitas crianças, pais, obviamente, procuram a escola da OSPA com interesse de aprender música. Nós temos o caso de um menino que hoje foi muito conhecido aqui, foi até programa em rede nacional, que é o Wesley, do Contrabaixo. O Wesley foi um menino que surgiu através de... nessa linha, em função dos didáticos, da escola. e ele hoje está na Suíça, ele ganhou uma bolsa numa universidade da Suíça e já é profissional e tem vários outros casos que a gente tem. Ah, que importante. Bom, no sábado, quem quiser tem que comprar ingresso pelo Simpla, né? Mas no domingo a entrada é franca. Como funciona para... Mas mesmo no sábado, eu sempre costumo dizer, né? A OSPA é muito acessível. O ingresso mais caro é R$ 40,00, a meia é R$ 20,00 e o estudante paga R$ 10,00. Então, hoje em dia, é a pipoca do cinema, né? Com certeza, é um espetáculo que merece ser prestigiado. Certo. Maestro Evandro Matéia, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Vamos lembrar, então, já estava ali na tela, mas só reforçando os concertos agora, o recital de domingo, com entrada franca às 18 horas da série Música de Câmara e o concerto da série Casa da OSPA, no sábado, às 17 horas, em ingressos pelo Simpla. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. E seguimos agora para a primeira apresentação musical do programa. Quem está aqui hoje para fazer o som é a Cris Amoretti, acompanhada pelo Nuno Lucena, o Felipe Siak e o Márcio Bandeira. Na quarta-feira, a Cris comemora seus 30 anos de carreira no palco do Teatro Túlio Piva. Sobre isso, a gente conversa daqui a pouquinho. e agora a gente vai de música. Música de Câmara 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 Música de Câm A brand new sign Of truth Oh I I could see the limbs Of God Oh I I could see the limbs Of God Oh yeah 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 Oh I I could see the limbs of God Oh 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 yeah oh I I could see the limbs Of God Oh yeah oh I I could see the limbs Of God Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O ESPETÁCULO Começa de terror E termina o último ato Escrachado, engraçado e tragicômico que também é um pouco surpreendente nesse sentido, mas ele passa por muitas camadas, por coisas intensas, mais dramáticas, porque quando a gente leva o texto dramatúrgico para a cena, para o corpo, um parágrafo que passaria, passando uma leitura, por exemplo, pode ganhar uma cena inteira de imagens corporais, e aí a gente leva isso muito mais a fundo, e as coisas são muito mais saboreadas. Então, a gente nessa versão de palco encontrou esses espaços. Apesar de ter bastante texto, também é um espetáculo bastante físico, que é uma característica da companhia. Normalmente trabalhar com uma cena mais de palco vazio, o corpo do ator, alguns elementos e iluminação. Pois é, elementos de som e vídeo também vocês trazem, não é? Desde o início da companhia, a gente trabalha com a linguagem do vídeo, do audiovisual como um todo. A gente já trabalhou com TVs de tubo em cena, com projeções de vídeo. Também tivemos a oportunidade, em 2021, com o Aldir Blanc, de versar dois espetáculos, inclusive a Fome, para uma linguagem cinematográfica, que ficou, na nossa opinião, superlegal, porque a gente conseguiu fazer as peças filmadas, mas, mais do que isso, trabalhá-las em um roteiro cinematográfico. Então, a companhia sempre teve esse diálogo e essa peça também. Ela utiliza de recursos audiovisuais em cena. E como chega a companhia nesse aniversário aí de 20 anos? Ai, chega bem, né? A gente está muito feliz com a nossa trajetória. Nós temos aí cerca de 16 espetáculos produzidos, incluindo algumas montagens que nasceram de oficinas de montagem, organizadas com a linha pedagógica do João de Ricardo, que ele tem um projeto pedagógico chamado Processos Híbridos de Criação, que ele já desenvolveu em séries de festivais, bienais. E lá no nosso espaço, também na nossa sede, que é da Usina das Artes, agora está lá na Santa Terezinha, o Cérebro, ele desenvolve. Então, tem alguns espetáculos que nasceram ali, em oficina de montagem, e acabaram se profissionalizando também. A companhia já trabalhou com diferentes colegas, artistas, tanto técnicos quanto atores. e estamos aí felizes com novos projetos. E é impressionante que já tem 20 anos, mas é uma longa trajetória, está tudo bem documentado no nosso site, se alguém quiser conhecer também. Cia Espaço em Branco, sem cedilha, né? ciaespacoembranco.com Ótimo, maravilha. Vamos só, então, reforçar aqui o serviço para o público, para acompanhar o espetáculo A Fome, que também sofreu ali com o período da enchente, que a estreia está programada ali. Para o iniciozinho de maio. Nas semanas das chuvas. Agora, voltaram a pleno, né? Que bom, o pessoal vai poder conferir na sexta e no sábado, às 20 horas, e no domingo, às 19 horas, ali na sala Álvaro Moreira, que fica na Érico Veríssimo, ali no Centro Municipal de Cultura, número 307, ingressos pelo Simpla, e tem também, como já falou a Cícia aqui, o Instagram, que é o arroba, ciaespaçoembranco, sem cedilha, tudo com certeza. Cícia Venturini, muito obrigada pela presença. Parabéns, hein, por esses 20 anos de trajetória. Nós que agradecemos, gente, o espaço. Muito obrigada. Esperamos todos lá. E quem também está celebrando uma data muito importante é a Cris Amoretti. O show De Repente 30, que comemora os seus 30 anos de carreira, vai acontecer na próxima quarta-feira, no Teatro de Câmara Túlio Piva. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Parabéns, Cris. Sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Aniversário importante também, não é? Nossa. Como está sendo aí comemorar esses 30 anos. Quando eu vi, já são 30 anos, meu Deus do céu. Na verdade, também, como vários espetáculos aqui em Porto Alegre, o nosso era para ser em maio, e por causa da enchente, agora veio para esse momento, e é um sarau colaborativo da Assembleia Legislativa. Então, vai ter um show às 19 horas do Cleone Mines Jr., que ele é um saxofonista aqui da Cula Jazz e tal. E às 20, vou estar com esses bambas aqui. Aliás, eu estou sempre muito bem acompanhada, né? Tenho que me esforçar muito para não fazer mal aqui. Ou a Andrea Perrone, ou o Felipe, o Nuno e o Márcio. Mostrando essa faceta mais orgânica também do meu trabalho, que eu sempre trabalhei bastante com eletrônica junto. E a gente vai passar por vários momentos, né? Como o Limbs of God, que foi a primeira música, que eu compus, que estourou na rádio, e até o último trabalho, né? O mais recente. Mas é bom. Pode comigo. Então, vai ter de tudo um pouco, assim, vai ter uma releitura bem especial, né? Disco. E vai ser muito legal. E a propósito, né? Tu mencionaste a Andrea Perrone, que já te acompanhou aqui, outras oportunidades na estação, além da companhia desses instrumentistas, desses músicos maravilhosos, né? Eu acho que é sempre o momento da gente, quando completa uma década, né? Quando conclui um ciclo, recuperar um pouco da trajetória, né? A Andrea sempre foi também muito parceira tua, né? Nas composições. E tu mesmo tens toda uma trajetória muito autoral, né? Cris, conta um pouquinho, né? É, não. Bom, a Andrea, inclusive, a gente faz aniversário do mesmo dia, né? A gente morou sempre perto uma da outra, estudou no mesmo colégio. Mas muitos anos depois que a gente foi se encontrar, né, musicalmente e tal. E é uma coisa, assim, que... Toda essa estrutura, que também... A gente não faz nada sozinho. Tem que ter uma estrutura mesmo, mas que seja um trabalho. Essa primeira música, né? Eu tive a parceria da Cristina Schumacher, que é uma super escritora. Não está mais morando aqui no Brasil, mas a gente, né? Fez faculdade juntas e trocava muita coisa escrita, assim. E, né? O Everton Rodrigues, que foi meu parceiraço, né? Sempre, né? Tanto da música, quanto das letras temáticas. Então, eu estou fazendo esses 30 anos, mas tem todo um monte de gente que faz parte dessa trajetória, outros músicos que tocaram comigo, né? E eu sou muito grata a todos eles, assim, porque só me acrescentaram. Ela que está completando 10 anos de carreira internacional. E você também participando desse momento, né? Da socialização. É, não. Na verdade, nós duas, porque a gente resolveu fazer assim, nós temos dois trabalhos diferentes, né? Tem o trabalho autoral dela, da Andrea, né? E o meu. E a gente faz essa dobradinha para poder viajar. E aí a gente toca, né? Já tocou na Itália, Inglaterra, México, Canadá, né? E ela ainda sozinha também, já fez um monte de outros lugares, né? Mas aí facilita da gente poder, né? A gente já tem 10 anos de exterior, né? E fala um pouquinho do show, então. Como você fez para selecionar essas músicas? São 30 anos de trajetória. É, não é pouco. Às vezes é difícil dizer o que vai ser mais legal e tal, né? Mas porque com essa banda, tudo fica bom, né? Então, pegar um pouco do primeiro trabalho, das músicas mais emblemáticas que foram para as rádios e tal, do segundo trabalho, né? E desse mais recente e tal, né? Que até toquei pouco, né? Porque lancei na pandemia. Aí depois em gente, então, né? Teve, né? Assim, tipo, poucas... Poucos momentos de divulgação do trabalho, né? Que bacana. Cris, agora a gente faz, então, esse convite especial para a comemoração desses 30 anos aí de trajetória, celebrar e reverenciar também todas essas parcerias ao longo desse processo todo. Show, de repente, 30, passa muito rápido mesmo, né? Quarta-feira, agora, às 8 horas da noite, no Teatro Túlio Piva, que fica na Rua da República, 575. Entrada é franca, né? Exato. E o pessoal também pode acompanhar mais informações sobre a trajetória da Cris no site, que é Cris Amoretti. Cris com CH e amoretti com dois t's ponto com. E no Instagram também é o arroba Cris Amoretti. Mais uma vez, muito obrigada. Agradecer também ao Sarau do Solar, né? Que é colaborativo, a Assembleia Legislativa, que dá sensacionais. É importante. E parabéns, né? Pelo aniversário, já antecipadamente, agora, na próxima quinta-feira, né? A Ti e a Andréia. Obrigada. E as Librianas. Librianas aqui, né? E a gente vai encerrando a estação de hoje. Gente, muito obrigada. Está chegando ao fim. A gente só lembra que depois tem a nossa edição também, que fica gravada pela página da TV no YouTube. E vamos, então, encerrar com mais música da Cris Amoretti. Tchau, tchau. E até amanhã, às duas da tarde. Tchau, tchau. The end is the beginning. The end is the beginning. The end is the beginning. The end is the beginning Today is the beginning of the end of a loneliness I never thought I would ever escape such distress And what binds us is truly a mystery Today is the beginning of a new page in our history Let's go Hold me, kiss me, love me, never ever leave me Hold you, kiss you, love you, never ever leave you Hold me, kiss me, love me, never ever leave you Hold you, kiss you, love you, never leave you Oh, no, no Today is the beginning of the end of a loneliness I never thought I would ever escape such distress So come on, come on, it's time for you and me To take a chance and write a new page in our history Let's go Hold me, kiss me, love me, never ever leave you Hold you, kiss you, love you, never ever leave you Hold me, kiss me, love me, never ever leave you Hold you, kiss you, love you, never leave you Hold you, kiss you Just come on, come on, come on, come on This is the beginning So hold me, kiss me, love me Never ever leave you, hold you, kiss you, love you Never ever leave you, this is the beginning The end of our loneliness The end of our loneliness The end of our lonely, lonely, lonely